Olá, agora nós vamos falar do bônus poder de três, esse é um bônus que você recebe também sempre que você se qualificar para ele, ele é muito simples, existem algumas regrinhas de qualificação, como eu disse anteriormente, todos os detalhes você vai aprender no caminho, porque se eu ficar aqui falando de detalhes, de siglas e de algumas informações mais específicas, eu vou durar muito tempo e nós vamos continuar na teoria, então você vai poder também receber junto com os outros bônus o poder de três sempre que você cadastrar três pessoas, seu negócio começa com você, então quando você cadastrar três pessoas no seu primeiro nível e você e essas pessoas do seu primeiro nível cadastradas por você ou reposicionadas pelos seus uplines no seu primeiro nível, completarem um volume de compras total de 600 PV, você receberá 250 reais. mais uma vez, sempre que você e as três pessoas do seu primeiro nível, juntos no mês, fizerem um volume total, chama OV, de 600 PVs, você receberá 250 reais, mas não para por aí, Andoterra você ganha ajudando as pessoas a crescerem junto com você, Então, sempre que você ajudar os seus diretos a formarem uma estrutura onde cada um cadastra três e esses a fazerem o mesmo e isso se repetir até o seu terceiro nível, você evoluirá nesse bônus poder de três. se cada um desses três do seu primeiro nível, cadastrar três pessoas, cada um com eles, e eles repetirem o mesmo em cada uma das organizações deles, consumindo um mínimo de 600 PV, ou seja, dando um volume geral de equipe de cada um deles, o seu bônus, o seu bônus, então, não será de 250, ele será de 1.250, mas como ele é o poder de três, ele vai até o seu terceiro nível, se as pessoas do seu segundo nível organizarem cada uma delas aqui, três pessoas no primeiro nível delas, ou seja, esse aqui com três, esse com três, e esse com três, e esses três repetirem o mesmo, e esses outros três aqui repetirem o mesmo, nos primeiros, respectivos primeiros níveis dele, o seu bônus, então, passa a ser 7.500 reais todo mês. O importante é você prestar atenção nisso, existem termos técnicos, OV, PV, volume geral, volume de equipe, que são termos que, muito provavelmente, eu iria te confundir agora, mas aqui é um bônus que você pode perceber mês a mês, sempre que a sua organização estiver estruturada com você e três pessoas no seu primeiro nível. Você vai ter só três pessoas no seu primeiro nível, não. Depois que você completar o seu poder de três, você vai abrir, começar a abrir mais três pessoas no seu primeiro nível e vai repetir essa operação. Com isso, se você completar toda essa sua equipe, você pode receber 7.500 reais, mais o bônus de início rápido, ok? Espero que você tenha gostado e a gente vai agora para o próximo bônus da Doterra, que é o bônus Unilevel. Daqui a pouco eu volto. E aí E aí E aí